A Paz do Senhor Jesus, estamos em mais um Momento Escola Bíblica. Convido você para fazermos a leitura bíblica diária sugerida na lição de adultos. Nesta ocasião, estamos estudando a quinta lição com o título A Promessa de Salvação. Nesta quarta-feira, o tema da leitura é Justificados e tendo plena paz com Deus. Leia conosco o texto que está em Romanos capítulo 5 e o versículo número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o texto bíblico devocional de hoje, sugerido pela lição desta semana. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, não falte à aula. Estude a sua lição e tire suas dúvidas com o seu professor em sala de aula. Obrigado por sua audiência, a par do Senhor Jesus, e até o próximo Momento Escola Bíblica. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto